E a Breezy na área mais uma vez aqui com mais um vídeo de treino do eFootball 2023, 2023 não cara, 2024 Mobile É, até tirar esse vício de linguagem vai demorar um pouco, tô me acostumando ainda galera Vou fazer o treino aqui do Bruno Fernandes e do Lautaro Martins, tá pessoal? No mesmo vídeo aqui pra vocês, beleza? Pessoal, é o seguinte, esse Bruno Fernandes veio, né, bacana, veio bom, veio bom Mas ainda assim, pessoal, vamos ver o que a gente consegue fazer com a ficha dele aqui Primeiro a gente vai treinar o Bruno Fernandes, depois a gente vai lá no Lautaro, beleza? Eu vou tirar aqui, pessoal, um pouco no passe, tá? Vou deixar 90 ali, pronto, passe Vou melhorar aqui a questão dele da velocidade e da aceleração Vou tirar esse ponto aqui de defesa que não serve pra nada Vou colocar aqui um pouco mais de aceleração, não, colocar velocidade, pra colocar velocidade aqui, pronto Vou melhorar a velocidade dele O chute, a finalização tá ok pro meio atacante, né, pessoal? Então, ficou assim a ficha do Bruno Fernandes, pessoal 4 no chute, 6 no passe, 11 no drible, 8 na destreza, 6 em força nas pernas Ele ficou com a ficha muito boa, tá, pessoal? Ficou 85 talento ofensivo, controle de bola 88, drible 83, condução 86, passe rasteiro 85, passe alto 90 Chute colocado 81, curva 82 e força do chute 86 e uma resistência de 89, tá? Pra jogar o jogo todo aí tranquilo Tem liderança, toque de calcanhar, precisão à distância Tem malícia, 360 graus, passe de primeira, especialista em pênalti, cruzamento preciso, passe em profundidade Completa aí o Bruno Fernandes, né, pessoal? Deixa eu comparar ele, pessoal, pra vocês aqui com o Bruno Fernandes Calma aí, calma aí, deixa eu te, deixa eu passar esse anúncio aí Eita, pronto, vou comparar ele aqui com o Showtime, tá, pessoal? Bruno Fernandes, Bruno Fernandes Vou comparar ele com o Showtime que todo mundo tem Vamos ver quem é melhor, se é ele ou o Showtime É, pessoal, Showtime ali ganha no talento ofensivo Controle de bola, passe rasteiro, passe alto, né? Esse daí do contrato selecionado ganha no chute colocado, na curva, na cabeçada Força do chute, velocidade, aceleração, equilíbrio, contato físico, impulsão e resistência Esse daqui é melhor, pessoal Do contrato selecionado é melhor, é melhor Então, né, tá valendo a pena aí sim Então, bora ver agora, pessoal, o Lautaro Martínez Vamos ver aqui o treino do Lautaro, tá? Que vocês me pediram bastante Faz o treino do Lautaro, do Lautaro Cadê o Lautaro? Sumiu? Sumiu! Apareceu, galera Tá aí, Lautaro Martínez, 98 de overall, pessoal Deixa eu ver se eu vou modificar aqui alguma coisa É, vou colocar um pouquinho na finalização ali dele Tirar esse passe aqui Tirar um pouco aqui desse drible O que mais? Tirar um pouco aqui nessa destreza que tá bem alta Aí, deixar 90 Colocar um no chute pra ficar 90 Vou colocar um aqui em força nas pernas Dois, pronto, pessoal Perfeito, cara! Essa é a ficha perfeita aí, perfeita pro Lautaro Martínez Pessoal, 9 no chute 3 no drible 9 na destreza 6 em força nas pernas E 4 na força da bola aérea Fica com 97 de overall E uma ficha absurda Talento ofensivo 9-1 Finalização 90 Cabeçada 8-2 Curva 8-2 Aceleração 90 Velocidade 8-1 Lautaro veloz Finalizador letal, pessoal Ficou muito boa Excelente o Lautaro Que joga de SA e de centroavante Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido e gostado dessa evolução aí do Lautaro E do menino Bruno Fernandes, pessoal E das comparações também, né? Então, esse Bruno Fernandes acabou Que tá valendo a pena aí Um pouco melhor do que o Showtime Além de ser forma física estável, né? Então, ganha nisso aí também no Showtime Que é forma física normal Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo Espero que tenham curtido e gostado Até o próximo Valeu e fui!